E aí galerinha, boa noite, são 18h35, hoje dia 28 de 03 de 2015, estamos aqui na rodovia Washington-Whees, próxima cidade de São Carlos, começou a chover forte, com bastante neblina, escurecendo muito rápido, repentinamente, agora pouco tinha sol, já tanto puxou, esses são os interférios da estrada, as condições adversas, quer ver, eu vou desligar o limpador pra vocês verem como é que fica, olha, meu para-brisa vai fechar todinho, olha, agora começam os carros a rodar na pista, momento tenso, chuva, neblina, movimento, pista reta, via de alta velocidade, igual a acidente, isso aí é uma coisa tão muito óbvia, infelizmente, daqui a pouco a gente vê, tá rodando, olha o passadinho, só tem um zoinho atrás ali, nessa escuridão, cheio de criança dentro, meu meu Deus, não pode falar nada que eu já fiz isso, mas, já tive carro velho também, a vontade, mas eu deixava sempre, a elétrica tá ok, né, andar de noite escuridência aí, numa rodovia dessa, de alta velocidade, o carro cheio de criança dentro ali, nada contra, né, olha que bom, o cara tá chinelando mesmo, hein, perigo, o pneu deve tá slick, visão noturna, deixa eu fazer um com a visão noturna aqui,